Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei... Uma resolução para o seguinte problema. Um reservatório perdeu 20% do conteúdo, ficando com 600 litros de água. Qual era o volume inicial de água no reservatório? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! O que a questão pede? A questão pede o volume inicial de água no reservatório. Bom, a gente pode relacionar as porcentagens e os volumes da seguinte maneira. Nesta coluna eu vou colocar os volumes e, nesta coluna aqui, as porcentagens correspondentes. Professor, a gente quer saber o volume inicial de água no reservatório. Como a gente não conhece este volume inicial, vamos representá-lo pela letra X. Aqui está. O volume inicial corresponde a 100% do reservatório. Ok. E o que nós sabemos? Nós sabemos, professor, que ele perdeu 20% do conteúdo e ficou apenas com 600 litros de água. Então, o volume de 600 litros corresponde a qual porcentagem? Pense um pouco. Se ele perdeu 20%, então o volume que sobrou corresponde a 80% do volume do reservatório. Ah, professor, entendi. Ele perdeu 20%, então ficou apenas com 600 litros de água. Esses 600 litros, então, correspondem a 80% do volume do reservatório. Exatamente. Nós podemos perceber que o volume e a porcentagem correspondente são grandezas diretamente proporcionais. Como assim, professor? Por exemplo, se o volume se reduzisse à metade, a porcentagem também se reduziria à metade. Esse é apenas um exemplo, né? Mas a gente entende bem que o volume e a porcentagem correspondente são grandezas diretamente proporcionais. E daí, professor? E daí que esse problema se resume a uma regra de três simples. Ah, professor, então, para resolver, basta multiplicar em cruz e igualar os resultados, né? Exatamente. A gente vai multiplicar 80 vezes x e igualar o resultado a 600 vezes 100. Observe. 80 vezes x. Bom, isso dá 80x. Aqui está. E por outro lado, 600 vezes 100. Bom, para realizar essa conta, basta escrever os 600 e colocar dois zerinhos, porque a gente está multiplicando por 100. Aqui está. O resultado é 60.000. 600 vezes 100 dá 60.000. Para seguir em frente e resolver esta equação, basta dividir por 80 dos dois lados. 80x dividido por 80 dá só x. E do outro lado, ficamos com 60.000 dividido por 80. Alguns professores preferem dizer assim. O 80 que estava multiplicando x passou para o outro lado dividindo 60.000. O que, de fato, ocorre é que nós dividimos os dois membros da igualdade por 80. 80x dividido por 80 dá só x. E 60.000 dividido por 80 a gente representou aqui na forma de fração. Agora já estamos com tudo pronto para determinar o valor de x. Isto é, o volume inicial do reservatório. Para tanto, basta dividir 60.000 por 80. Para fazer isso, a gente pode simplificar um pouco essa fração. Por exemplo, cortando um zerinho daqui com um zerinho daqui. Isso equivale a dividir o numerador e o denominador por 10. Como assim, professor? Ora, 80 dividido por 10 fica só 8. 60.000 dividido por 10 dá só 6.000. Então, a fração 60.000 sobre 80 é equivalente à fração 6.000 sobre 8. Professor, e a gente ainda pode simplificar mais, né? Podemos sim. Por exemplo, a gente pode dividir o numerador e o denominador por 2. 6.000 dividido por 2 dá 3.000. E 8 dividido por 2 é igual a 4. Professor, eu estou percebendo que ainda dá para simplificar. E é verdade. Tanto o 3.000 como o 4 são divisíveis por 2. O 4 dividido por 2 é igual a 2. E o 3.000 dividido por 2, professor, não sei. Ora, o 30 dividido por 2 não dá 15. Então, vai ser o 15 com dois zerinhos. Ah, professor, 1.500, né? Exatamente. Repetindo, 4 dividido por 2 dá 2. 3.000 dividido por 2 dá 1.500. Ah, professor, agora ficou muito fácil. 1.500 dividido por 2 eu consigo fazer com cálculo mental. É mesmo? E como é que você consegue fazer? Basta eu pensar assim, professor. Temos aqui 1.500 e a gente quer dividir por 2. A metade de 1.000 é 500. E a metade de 500 é 250. 500 mais 250 dá 750. Perfeito. Então, o volume inicial do reservatório era de 750 litros. Professor, adorei essa maneira de fazer utilizando regra de 3. Que bom que você gostou. Mas, professor, será que tem outra forma da gente resolver esse problema? Tem sim. Vamos lá. Para resolver esse problema de outra maneira, vamos começar analisando a porcentagem 20%. 20% corresponde a uma fração. E como é que é essa fração, professor? Ela é muito simples. O seu numerador é 20 e seu denominador é 100. Por isso que a gente fala assim, 20%. Professor, a gente pode simplificar essa fração, né? E é isso que eu vou fazer. A gente gosta de simplificar a fração para trabalhar com números menores. A gente pode simplificar, por exemplo, dividindo o numerador e o denominador por 2. Professor, fica muito fácil. 20 dividido por 2 é apenas 10. Aqui está. E 100 dividido por 2? Aí dá 50, professor. Muito bem. E nós podemos continuar simplificando. Professor, estou percebendo que a gente poderia simplificar por 2. Também dá para simplificar por 5, professor. Que tal se a gente simplificar logo por 10? É, também dá. Beleza. Então, vamos simplificar logo por 10. 10 dividido por 10 é igual a 1. E 50 dividido por 10 é igual a 5. Ok, professor. Encontramos uma fração irredutível. Muito bem. Mas para que o senhor explicou isso tudo? Bom, eu expliquei isso tudo para que a gente entenda que 20% é o mesmo que 1 quinto. E daí, professor? E daí que a gente pode representar o volume inicial do reservatório da seguinte forma? Eu acho que entendi, professor. Você representou o volume inicial através de uma figura que foi dividida em 5 partes iguais. Exatamente. Cada uma dessas 5 partes iguais corresponde a 1 quinto do volume todo. Dizer que o reservatório perdeu 20% do seu conteúdo é o mesmo que dizer que ele perdeu 1 quinto do seu conteúdo, como nós vimos bem aqui. É como se ele perdesse uma dessas partes. Se ele perdeu uma dessas partes, professor, ele ficou apenas com 4 dessas partes. Exatamente. E essas 4 partes que restaram correspondem a 600 litros. Ah, professor. Que legal. Eu acho que estou entendendo. 20% é o mesmo que 1 quinto. Exatamente. Aí você representou o volume inicial do reservatório como uma figura dividida em 5 partes iguais. Exatamente. Essas 5 partes iguais correspondem ao volume inicial do reservatório. Ele é cheio. Professor, aí ele perdeu 20% do seu conteúdo que é o mesmo que 1 quinto. Perfeito. Então, ele perdeu uma dessas partezinhas. Cada parte vale 1 quinto. O que sobrou, professor, foram 4 partes iguais que correspondem a 600 litros. Beleza. Professor, se 4 dessas partes iguais correspondem a 600 litros, Basta eu dividir 600 por 4 para saber o valor de cada uma dessas partes, né? Exatamente. Vamos fazer isso. 600 dividido por 4, quanto que dá? Professor, vamos simplificar primeiro? Ah, tá bom. A gente pode fazer isso. Por exemplo, podemos dividir por 2 em cima e embaixo. Podemos dividir por 2 o numerador e o denominador. 4 dividido por 2 é igual a 2. 600 dividido por 2 é igual a 300. Então, o quociente exato de 600 dividido por 4 é o mesmo quociente exato de 300 dividido por 2. E a metade de 300? Bom, a metade de 300 é 150. Professor, então, cada uma dessas partes corresponde a 150 litros. Exatamente. Como inicialmente a gente tinha as 5 partes todas ocupadas com água, bom, inicialmente o reservatório continha 5 vezes 150 litros, que é o mesmo que 750 litros. Puxa, professor, que interessante. A resposta foi a mesma, né? Bom, tinha que ser. A gente está resolvendo o mesmo problema, né? Mas então, me diga aí, qual das duas soluções você gostou mais? Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, eu sugiro que você resolva o seguinte problema. Após ficar 25% mais cara, uma blusa passou a custar 160 reais. Qual era o preço da blusa antes do aumento? Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus